A CIDADE NO BRASIL Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes ir de mim meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvaste quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Cantai salmos, ó Senhor, povo fiel Dar de graças invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã vem saudar-nos a alegria Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Escutai-me, Senhor, Deus, tem de piedade Sente, Senhor, o meu abrigo protetor Transformaste o meu pranto em uma festa Senhor, meu Deus, eternamente de louvar-nos Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes